Tem que mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. A internet pra gente é expansão de cobertura. E pela internet você pode nos acompanhar, mesmo onde a gente não tem um canal de televisão. Então, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. A Boas Novas está aí, sempre pertinho de você. Muito bom poder contar com a sua companhia, com a sua presença aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da rede Boas Novas de televisão. Obrigadíssima pelo contato de vocês, pelas informações, pelos incentivos, mas especialmente porque você tem nos dado feedback de que a gente tem abençoado a sua vida, né? Dentro dos mais diferentes campos, falando dos mais diferentes assuntos. Essa é a nossa missão e ficamos muito felizes de poder cumpri-la aí com cada um de vocês. Obrigada pela companhia e muitíssimo obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que permite, que nos ajuda nessa missão, né? Nos fortalece também com a sua oração, nos ajuda com o seu recurso financeiro para que a gente possa cumprir o índice de Jesus, abençoando tantas vidas, levando o amor de Jesus a todas as pessoas, como Ele mesmo nos ordenou. Que o Senhor Jesus, Ele que tudo pode, Ele abençoe você, Ele multiplique tudo aquilo que você tem colocado como oferta e como contribuição para a expansão do reino de Deus. Que esse mesmo Senhor, Ele possa abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham com sua boa mão de graça e de misericórdia. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um assunto muito, 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 muito importante e além de importante, um assunto realmente gostoso, porque nesse mundo de hoje, com tanta tecnologia, né? Num tempo em que a gente pode compartilhar filmes, músicas, jogos, textos, até pelo celular. Parece que o velho e bom livro vem perdendo importância e vem se tornando uma coisa do passado. O grande risco dessa questão é que a gente, deixando esse contato com o livro, a gente possa imaginar também que a leitura, ela perde importância e se torna uma coisa que não é prioritária. Quem entende e, na verdade, esse entendimento do valor, da importância da literatura e também da leitura na vida de uma pessoa, entender a importância disso nos leva a compreender o impacto, os benefícios que uma simples história, ela pode trazer para a vida de uma criança. Você já pensou sobre isso? Pois é, no Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer conversar sobre leitura e nós vamos aqui refletir sobre a importância da leitura para a criança. Começamos com o nosso informativo. Um estudo realizado por economistas da Universidade de Pádua, na Itália, mostra que crescer cercado de livros faz bem para as pessoas. Não só isso. A pesquisa sugere ainda que quem teve mais contato com livros durante a infância se sai melhor, até mesmo financeiramente, na vida adulta. Os pesquisadores coletaram dados de 6 mil homens com idades entre 60 e 96 anos de nove países europeus. Avaliaram os livros com os quais essas pessoas tiveram contato quando tinham apenas 10 anos. A partir destas informações, os economistas observaram que as crianças que cresceram com mais de 10 livros que não eram leituras obrigatórias para a escola, ou seja, leram por puro prazer. Tinham salários 21% melhores do que o restante. O estudo faz questão de apontar que o salário da vida adulta não é o único ganho significativo que as pessoas têm ao crescer cercadas de livros. Elas têm mais chances de aprender sobre a vida e o universo e têm novas experiências a partir das obras. Aqui no Brasil, dados da edição de 2012 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada pela Fundação ProLivro e pelo Ibope Inteligência, mostram que os brasileiros estão cada vez mais trocando o hábito de ler jornais, revistas, livros e textos na internet por atividades como ver televisão, assistir a filmes em DVD, reunir-se com amigos e família e navegar na rede de computadores por diversão. Pois é, né? Excelente, excelente informativo aí já nos remete a uma série de reflexões importantes na nossa vida. E você? Quantos livros você já leu esse ano? Tá legal. Quantos livros você já folheou esse ano? Quantas vezes você já contou uma história para seus filhos, para seus netos, para as suas crianças? Tá bom, vamos reduzir isso? Nos últimos três meses. Isso já é para provocar você. Queria que você já fosse computando esses números aí na sua cabeça. No programa de hoje a gente quer conversar sobre essa questão da leitura para crianças. A importância, como isso se reflete de forma imensamente positiva, não só na infância, mas para o resto da vida dessas crianças. E para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Kátia Pires. Kátia é pedagoga, é também teóloga, ministra para crianças e é também coordenadora do projeto Sexta de Leitura. É um prazer enorme ter você aqui, querida. É um prazer todo meu, Celeste, poder voltar e estar aqui com vocês de novo e falar de uma coisa tão importante, né? Verdade, verdade. Leitura para crianças. Verdade, né? Como que a leitura, ela mexe, né? Mexe com a vida, com a vida da gente. Vamos já conversar. Já conversar. Eu estou assim ansiosa para conversar com vocês. Também conosco a Fátima U. Fátima, ela é psicóloga clínica, psicopedagoga, é também orientadora educacional na área de inclusão e educação infantil e também é mestre em psicologia. É um prazer enorme receber você pela primeira vez aqui no Cadeça Pires. É, pela primeira vez. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar falando sobre essa questão da leitura. É um tema que traz muito prazer para todos. É isso aí, é isso aí, né? E você, como psicóloga, vai nos ajudar a entender os reflexos disso nesse desenvolvimento e maturidade também da criança, né? Muito legal. Gente, é completo ao nosso time de hoje. Alguém que não podia faltar aqui, né? O Rofa. Rofa, que é escritor, jornalista, colunista, né? Ele que produz aí livros aí para ajudar as nossas crianças. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, querida. Agradeço a presença aqui, o convite, mais uma vez aqui no programa Cabeça Pra Cima e falar sobre literatura infantil, que é um sabor especial que eu tenho, que eu escrevo para adulto, mas também para criança, que tem um sabor todo especial escrever para criança e contar as histórias para criança também. Legal, legal. Porque é diferente mesmo, né? Uma coisa é a gente escrever para adulto, a outra coisa é a gente escrever para criança, né? Acho até que ao longo do tempo a gente teve essa questão. Teve um tempo em que os livros, eles eram muito mais didáticos, mais formais, essa coisa toda, né? Depois a gente vai se aperfeiçoando nisso, o livro vira essa coisa gostosa de aventura, de provocação, de imaginação, não é isso? É, exatamente. E que bom que há pessoas que ainda investem. Eu acho que o investimento ainda é pequeno nessa área e está de parabéns aí você por investir nessa área, porque são poucos os livros para as crianças, o investimento deveria ser maior, já que as crianças, elas estão em fase de formação, então, por ser colorido, por ter uma estrutura diferente dos demais livros, né? Se torna um pouco mais caro. E a gente torce aí para que muitos possam investir nessa área, porque é preciso. E você está falando desse lado do investimento de escritores, né? De pessoas, etc., que se dediquem mais a escrever. Para que chegue às crianças um material melhor, agradável, bonito e de custo bom também, né? Verdade, verdade. Importante. Verdade mesmo, né? E a gente fica pensando a importância da leitura, de contar uma história, de aprender. Isso é tão importante que Jesus, quando ele queria gerar entendimento, o que ele fazia? Ele olhava. Contava uma boa história. É verdade, com certeza. Eu acho que é que sim, o contar a história é muito importante. No próprio consultório, a gente trabalha com muitas histórias justamente para poder estar trabalhando as questões da emoção, da perda, às vezes até mesmo uma questão da separação de pais, que às vezes temas que os pais, às vezes, não têm tato para lidar com essa situação. E isso tudo abordado pela literatura infantil, ajuda muito as crianças a terem esse processo de entendimento. Às vezes, por exemplo, uma criança que é adotada, você leva um livro para falar sobre adoção, porque aquele pai tem muita dificuldade de contar para aquele filho o que está acontecendo. Então, são temas que podem ser abordados bastante através da literatura infantil. Eu trabalho bastante, gosto muito. Bacana, bacana. Você, Rolfo, que escreve, que lida com esse material todo, você acha que a tecnologia, hoje, a questão dos recursos tecnológicos, porque quando a gente começa a falar sobre a queda da leitura, diz, ah, o pessoal não está mais lendo, o pessoal está fugindo da leitura, a gente vê estatísticas que dizem que nunca se leu tanto, nunca se leu tanto na história da humanidade. Como é que você vê essa afirmativa e atualização da qualidade dessa leitura? É verdade, o brasileiro tem uma pesquisa, a última foi feita há pouco tempo, que diz que o brasileiro nunca leu tanto, tem uma leitura muito grande, até surpreendente essa pesquisa, porque a gente tem a ideia de que o brasileiro lê pouco, e realmente lê, mas a gente, quando você vê a Bienal, que está, Bienal, essa Bienal do Rio, de São Paulo, que tem, você vê um número muito grande de pessoas e você vê, isso é muito interessante, quando você vai num ambiente desse, você vê tanto por que as pessoas estão lá, será que é só por causa de algum autor conhecido ou estão lá buscando alguma leitura? A gente vê todo mundo com, sai lá com sacolas cheias, um monte de livro, isso é muito bom, a gente fica até feliz, né, de poder ver isso nas pessoas, de qualquer idade também, em qualquer idade você vê isso, principalmente as crianças que você vê, que as crianças se empolgam, crianças gostam de ler um monte de livro ao mesmo tempo, gostam de ler capa colorida, e tudo isso atrai as crianças, mas eu acho que a tecnologia ainda assim não vai atingir nunca, eu acho que vai completar, porque você nunca vai ter uma criança que não vai gostar de ler, gostar de uma capa colorida, gostar de uma historinha diferente, de uma aventura, eu acho que isso daí deve ser motivado sempre nas crianças, para que nunca perca isso, porque isso é muito importante na vida, do desenvolvimento do ser humano, desde criança, para marcar a vida da pessoa, assim como a gente marcou, a gente pode contar alguma história aí, ah, se tem Monteiro Lobato, se tem que ficar pá amarelo, você marca algumas coisas assim, ou as crianças também têm o seu referencial com autores e histórias interessantes. É verdade, é verdade. Eu nem lembro o autor, mas assim, eu tenho um livrinho que, caramba, nunca esqueço, assim, eu acho que hoje eu consigo me ver lendo aquele livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima, chorando, chorando com aquela leitura, e eu li, eu li, eu adorava ler aquele livro, né, porque assim, é um livro que, por exemplo, marca a minha vida, né, também o Menino do Dedo Verde, são livrinhos assim que eu amo plantas e acho que desde aí, né. Eu, como tinha um pé de goiaba, eu imitava o Menino do Laranja Lima, e eu me ligava com a minha goiabeira. Meu pé de goiaba. Meu pé de goiaba. Gente, assim, vamos falar um pouquinho disso, né, vocês todos lidam com isso, essa coisa dessa importância da leitura para a criança, né, a importância da leitura, por que que a gente marca tanto a importância da leitura, como é que ela pode afetar a vidinha da criança? Eu acho assim, quando você acabou de falar, né, que você leu esse livro e que marcou e que você releu várias vezes, né, quando a criança tem esse contato com a literatura, muito importante que os pais também possam ler dentro de casa, a criança que tem a família que lê, que lê para ela, que a criança vê os pais lendo o livro também, isso vai marcando a criança durante o processo de desenvolvimento dela, né, a leitura não é uma coisa sem prazer. Ah, eu estou vendo a minha mãe ler um livro, eu estou vendo o meu pai também ler o jornal, ler uma revista, então eu quero ler também, né, porque a criança, ela traz muito o espelho dos pais, e aquela coisa de você estar ali, toda vez que a criança pede, repete aquela mesma história, ela está ressignificando alguma coisa dentro dela, ela precisa trabalhar alguma coisa que ainda não está bem desenvolvida nela. E tem isso, às vezes, vai de novo, essa não, não, outra história, essa não, né, a criança quer aquela, quer aquela. E ela repete, repete várias vezes, porque ela precisa escutar, e às vezes ela repete num período totalmente diferente, porque aí ela relembra que alguma coisa marcou ela, e ela quer escutar aquela história, e quando volta, volta com outro significado. Às vezes, quando a gente está no consultório, depois de um bom tempo, ele fala assim, ah, eu queria que você me lesse aquela história, lembra aquela história assim, assim, e ele às vezes lê muito mais detalhes do que a gente, porque marcou. É verdade. Isso é muito importante. É, a gente quando começa a ver que a importância dos pais também, trazer o livro para dentro de casa. Às vezes a gente não vê ninguém presentear, é aniversário, ninguém dá um presente no livro. Então é importante a gente, essa cultura entre nós, pais, educadores, não é? O livro é um presente para a criança, então estimular isso também, né? Para que o livro chegue como um presente, como algo bom, porque às vezes ele só chega na hora de estudar, né? Aí ele tem aquele peso, né? Ah, é um livro para ler, mais um livro. Mas ele chega como um presente. Que chega só na hora de estudar. É isso. Que é o livro que você tem que pegar o seu livro quando você quer brincar, é o livro que você tem que fazer o dever. Aí fica pesado. E aí você começa a não gostar de livro, né? O livro é um chato. O livro tira o meu lazer, né? Ele não é lazer. Pois é, não é lazer. Ele nem prazer. Nem prazer. Nem prazer. Nem prazer, né? Ok, a gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e volto. Queria continuar falando sobre essa questão, da importância do livro, né? Dos impactos, como ele pode desenvolver uma criança, porque essa questão, trazer o livro para dentro de casa, ler com a criança, ela ver que os pais leem, isso ser um hábito dentro da família, isso vai desenvolvendo toda essa vontade de ler, né? O hábito da leitura. Mas o que esse hábito da leitura faz? Ele traz para a criança? Assim, o que é que ele ajuda essa criança, né? O benefício disso. Quando você escreve um livro, Rafa, o que é que você, qual é o teu objetivo, né? Com aquela história, o cuidado que você tem, né? A questão dos desenhos, das cores, etc. Afinal de contas, como é que isso, de fato, beneficia as nossas crianças e os nossos adultos? Tá legal? Intervalo. Isso aí, queridos. A gente hoje aqui conversando sobre leitura, a importância da leitura para a criança, né? Porque é um tema que a gente precisa falar. Se você conseguir entender a importância dessa leitura, como isso pode ajudar a sua criança, você, eu tenho certeza, vai incentivar esse hábito e você mesmo vai descobrir como é bom a gente ler. Como é bom a gente ler e que diferença isso pode fazer na nossa vida, né, Mê? Então, eu estava conversando com eles um pouquinho, falando da minha experiência pessoal. Eu não fui uma criança que tive tantos livros assim. Eu já, eu tinha poucos livros para ler e aprendi a ler muito cedo. Com seis anos eu sabia ler fluentemente. Mas naquela base, né, daquele antigo, vai virar a cara para a parede, olha a reguada. Então, aquela coisa assim. E aí eu pensei, poxa, isso me faz falta, porque como nós falamos agora mesmo, o livro vem para ser algo difícil, marcante, complicado, só para estudar. E eu queria dar prazer. Então, eu comecei a trazer o livro, por quando eu tive meus filhos, trazer o livro bem colorido, aqueles livros que atraíssem eles. E eles aprenderam a gostar de leitura, como eu não fui, não tinha mesmo tanto material naquela época, né? Então, eu sinto a diferença. E hoje, eu tenho uma filha que já está na faculdade fazendo direito. E eu lembro dela, antes, já falando, mãe, me dá um livro mais grosso, mais grosso. Falei, gente, eu fugi dos livros grossos, né? Então, como isso é importante na vida da criança. Ela ter prazer de ler. E a gente, eu acho que o desenvolvimento, a psicóloga está aqui com a gente para falar, o desenvolvimento é outro, né? Eu tenho trabalho num projeto. Isso me estimulou a estimular pessoas à leitura. Foi quando, então, eu, a Cláudia Guimarães é uma escritora, né? E ela idealizou o projeto Sexta de Leitura. E eu trabalhei com ela como coordenadora desse projeto. Bacana, bacana. Daqui a pouquinho, eu quero saber tudo sobre Sexta de Leitura. Que vibra. Isso, exatamente, exatamente. Como é que a gente, porque esses são recursos para ajudar nesse processo todo. Agora, eu ainda quero caminhar um pouquinho mais com essa ênfase aí de como a leitura reverbera e beneficia as crianças. Quando você escreve um livro, o que você pensa conseguir com ele? Esse livro último, esse mais recente livro, diz assim, Rofinha e os amigos de oito patas. Então, ele fala sobre o amor, sobre a amizade das crianças pelos animais. É algo importante você, a criança, ter um animalzinho, não para brincar com ele, não para enjoar como se fosse um brinquedo, mas que ele seja um amigo de verdade e que vai fazer parte da família, né? Como diz que o animal faz parte da família, então que o animal possa fazer parte. Então, nesse livro e tanto nesse quanto no outro, eu tenho a ideia de que tem que ter algum fundo, tem que ter alguma, algo a aprender que a criança precisa. Ela deve ler e deve falar alguma coisa sobre isso, porque se virar apenas um entretenimento, talvez ela, o que aconteceu? Ela vai contar a história, mas não vai aprender muita coisa. Então, é interessante você ter uma aventura misturada com algum ensino. Então, você, a criança vai marcar a vida da criança e a criança vai marcar. Eu tive a experiência de contar essa, eu visitei algumas escolas que eu faço esse trabalho também, de contar a história. A criança gosta do autor, ela apresente e tudo. Então, eu fui contar a história e as crianças já tinham trabalhado o livro. Aí, quase que a gente estava me corrigindo. A gente não conta a história da maneira certa. Você esqueceu de falar de novo, né? Sabe mais do que do próprio autor, porque eles guardam bastante ali como foi. Então, as crianças têm esses detalhes que a pessoa, os adultos não têm, os adultos vão contando, aí fica tão cansado da repetição da história que esquece dos detalhes. As crianças, não, elas guardam justamente os detalhes. Então, é importante isso contar e que vai marcar a vida da criança. Eu acho que nunca o livro vai deixar de ter essa importância na vida da criança e é muito estimulante e muito interessante trabalhar com criança. Eu que trabalho com adultos também nos outros livros, aí uma das perguntas que às vezes me faz, mas como é que foi a diferença? Completamente diferente, bem diferente. Tanto mais prazeroso, eu que gostava de escrever de leite, gostava de escrever história em quadrinhos, quando era criança e adolescente. Então, eu adorei poder escrever essa literatura infantil também. Maravilha. E é isso, né? Quando você está aí trazendo o animal como, chamando a atenção da criança para esse animal, quase como um elemento da família e tal, isso desenvolve valores, né? A criança começa a aprender que ela tem que cuidar do animal, que ela tem que respeitar, que o animal é precioso, que ele sofre também, que ele precisa de cuidado. Então, uma série de coisas, né? É, porque a leitura, ela traz bem... Eu tive a oportunidade de ler o livro dele e a gente até estava conversando sobre justamente isso, a mensagem que traz, né? A importância de trazer essa mensagem, né? Do cuidado, que o bichinho não pode ser largado, né? Que sentimento é esse que a gente traz? Porque isso que você falou é uma grande verdade. Hoje em dia, se a gente está... Fala assim, desenha a sua família. O cachorrinho está lá, o gatinho está lá. Ele também faz parte dessa família. Tem que ser cuidado, tem que ser cuidado, né? Não pode ser que depois que ele fique velhinho, você vai abandoná-lo, né? Então, você tem que estar ali sempre num processo constante de estar desenvolvendo essa criança, o cuidado de poder ter aquele cachorrinho perto, como é que é isso. Até porque, assim, o vovô e a vovó não são cuidados quando ficam mais velhinhos, né? Tudo isso, a literatura vai trazendo essas informações que você pode estar trabalhando com as crianças. A Cátia falou uma coisa que é super interessante, eu trabalhei como alfabetizadora durante um bom tempo e ainda trabalho na rede estadual. E, assim, a gente tem muitos pais que são analfabetos, eles não sabem ler. E quando você começa a estimular, eu tinha uma prioridade que todo dia eu contava uma historinha para eles no final da aula. E eles sabiam disso, né? Então, eles ficavam ansiosos. E quando a história era muito grande, eu brincava com eles, eu falava assim, é cenas do próximo capítulo, amanhã, amanhã. Porque, às vezes, não dá, a aula aumentou mais, aquela coisa toda. E isso fazia com que eles também começassem, os pais começavam a perguntar. Professora, a senhora lê um livro falando sobre isso? Era sobre aquele tema? E, assim, a gente, às vezes, lia livros que tinham os temas, tipo assim, a gente fazia um projeto sobre a Tarsila do Amaral. E trazia livros sobre pintura, sobre a vida dela, como é que era isso. E eles se aprofundavam, entendeu? E faziam visitas e conseguiam mostrar que, através da literatura, eles conseguiam aprender, descobrir coisas sobre a vida, né? Acho muito importante envolver os pais nisso, né? É muito importante que eles tenham essa consciência, essa vontade de participar. Se eles perguntaram, é porque os filhos comentaram e foi bom, né? É, começa a chamar a atenção, começa a chamar a atenção, né? Muitos educadores, psicólogos, né? Existe uma afirmação de que a criança que ela lê ou que ela começa a ouvir já, a contar as histórias, ela ganha, né? Ela tem mais facilidade na aprendizagem, na própria questão da pronúncia, né? Quando ela começa a falar, ela pronuncia melhor as palavras. Ela ganha mais habilidade na comunicação, porque ela chega, né? Ela vai falar melhor, ela vai perguntar melhor. Isso é fato mesmo, isso ajuda a criança a partir de que idade, por exemplo? A partir de uns 5 anos, 6 anos, quando ela começa a entrar nesse processo da alfabetização, ela consegue articular muito mais vocabulário, falar mais palavras. Quando você pega uma criança que vem acostumada a ler, por exemplo, ontem mesmo eu estava trabalhando com a criança, aí quando ele começa a ler, ele fala assim, o que significa essa palavra? Porque ele já tem um processo de leitura muito grande, porque para quando chega uma palavra nova, ele perguntar. Se só a criança que não tem esse processo de leitura, aquela palavra vai passar como se fosse qualquer outro, ele não tem. Então, assim, a leitura, ela é primordial nesse processo da alfabetização. Eu acho que ela tem um vínculo muito. Mas o desenvolvimento começa bem antes, né? Ah, não. Quando ele bebezinho, já começa a ter esse acesso, né? Gente, é tão interessante que as crianças, assim, estão tão ligadas a algumas coisas, que a gente, às vezes, coloca um livro, eu já coloquei, para crianças com menos de um ano, e elas fazem assim, ó, no livro. Então, elas precisam chegar perto do livro e isso vai ajudar na fala, as cores que ela vai ver, tanta coisa, né? Então, quando ela chegar nessa fase aí da leitura, ela já vai ter aquele... É por isso que os pais precisam botar, aí tem aqueles livros de banho, tem livros de tato, que você pode ajudar o seu filho. Então, assim, deixar os livros que a criança tem acesso. Deixar a criança pegar no livro, usar esse livro. Às vezes, os pais também ficam muito preocupados, assim, com a questão de rabiscar. Então, assim, você tem que começar a conversar com aquela criança, explicar para ele que aquele livro é importante, que você não pode rabiscar ele, porque depois você não consegue ler de volta. Tudo isso é uma formação que você vai trabalhando com a criança. Mas, às vezes, a criança vê, olha para o pai, para a mãe, vê lá ele marcando o livro. Ah, sim. Tem uma da aí no seu livro. Aí, depois, não pode rabiscar, quando chega na minha vez, não pode? O que negócio é isso? Alguns livros a gente pode deixar, né? Para eles, assim, terem esse contato maior. Eu lembro que meus filhos ganharam aquela coleção da Turma da Mônica, e eles tinham algumas coisas ali que eles adaptavam. É, tem algumas coisas. E ia passando para o outro, e o outro irmão fazia suas adaptações também. Então, assim, esse é um livro que você pode ter um pouco mais de contato, usá-lo sem estragar, de forma que o outro possa aproveitar também, né? Tenha sempre esse cuidado. Hoje em dia tem muitos livros que você escreve e depois apaga. E pode apagar, pois é. Tem canetinhas próprias, né? Tem muita coisa. Além dessas habilidades de aprendizagem, de leitura, de fala, qual a importância do livro para o desenvolvimento emocional da criança, da criatividade, daquela coisa, né? De você ir no mundo da lua, poder... Depois, uma criança que ela lê bastante, ela pode ser uma criança mais criativa? Pode ser um profissional mais criativo, por exemplo? Com certeza. Eu acho que a leitura é importante na vida da criança, marca a vida da criança e marca toda a vida da pessoa. Então, a leitura, eu, por exemplo, sei muito bem. Quando a pessoa lê, o estímulo de escrever mesmo também vem da leitura. Então, você lá atrás, além do desenvolvimento das palavras, desenvolvimento intelectual também, do conhecimento, você também vai desenvolver o estímulo de escrever. A pé mesmo, ah, vou criar também. Ih, gostei ali, ih, essa história é legal, essa história. Vou criar também outra, sim, vou ser escritor, não sei o quê. Então, isso daí é importante na vida da criança. E na criança, eu costumo, eu tenho até uma frase, que eu tenho alguns pensamentos também, que eu costumo dizer que a leitura, a pessoa viaja na leitura com um meio de transporte chamado imaginação. Então, a pessoa vai longe, lá viaja, criança, então, gosta de criar coisas, gosta de alguma coisa pequena, um objeto, um detalhezinho ali, passa despercebido, despercebido, desapercebido por alguém, ou criança cria alguma coisa, parece que é algo incrível. Então, isso é importante na vida, e isso é importante na vida da criança. Coisa que a tecnologia, por si só, não vai fazer. A internet, se você deixar, vem tudo pronto. Vem tudo pronto, vem tudo pronto, do jeito que ela quer, mostrando como ela deseja, e ela não vai mostrar a verdade, e vai acabar causando problemas para as crianças no desenvolvimento delas também. Verdade. De uma série de habilidades, né? Isso é muito legal, e realmente a gente vê, e vê até adultos, né? Que conhecem, às vezes, eu conheço pessoas que, assim, conhecem o mundo todo sem nunca ter saído do lugar, né? Mas conhecem por leitura, né? Leem, sabem a realidade daquele país, sabem, conseguem descrever lugares do país, porque leram, e essa leitura os leva para essa imaginação. Como a gente pode desenvolver, de uma forma bacana, esse hábito de leitura já nas crianças? É importante a criança ler, mas ler para ela, contar história para ela, qual é a importância disso, qual é o efeito que isso pode efetivamente trazer na criança. E eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo de novo e volto, e agora eu quero saber o que é o Projeto Sexta de Leitura. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, gente, falando aqui, conversando sobre a importância da leitura para crianças, né? E com isso a gente quer realmente mexer com você, provocar você, estimular você a que você incentive a leitura, que você leia mais e que você incentive a leitura para a sua criança. Porque esse é um hábito, né? O que a gente desenvolve de uma forma simples e que pode fazer diferença, muita diferença, na sociabilidade, na imaginação, na criatividade da criança, nos relacionamentos dela de um modo geral. E, efetivamente, pode ajudar, inclusive, na estrutura emocional da criança, não é? Como que a gente pode introduzir esse hábito de leitura saudável na criança a partir da mais tenra idade? Como fazer isso? Eu acredito muito que a gente tem que começar desde cedo mesmo. E eu percebo que as crianças bem... Hoje nós temos essa, como nós falamos, tem livro de banho, tem livro de baninho, né? Então a gente tem muitas coisas. E o Projeto Sexta de Leitura, você falou que a gente vai falar um pouquinho, né? E é minha paixão. O Projeto Sexta de Leitura, gente... Você tem tanta coisa linda aí que eu acho que, inclusive, ele deve ajudar muito, né? Então, se ele é bem simples, foi um projeto que a Cláudia Guimarães escreveu e ele é uma coisa simples. É uma cesta e a gente está desde 2002, mais ou menos, aqui tem até uma voluntária, né? Em 2003 trabalhando. Nós estávamos indo à unidade de saúde. A gente chegava lá, botava um aventalzinho e chegávamos lá com essa cesta, com vários livros para as crianças. E a gente tirava os livros e ia colocando para as crianças, assim, e elas iam escolhendo, né? Assim, o que elas queriam ler. Então, de acordo com o interesse, de acordo com a idade, elas iam lendo e buscando ver os livros, tá? Então, nós... tem livros sonoros, tem livros que mostram, assim, aquilo... a textura, né? E o interessante é que a gente... o tempo que a gente ficou ali na unidade de saúde, a gente percebeu, e o diretor do hospital falou para a gente, assim, sabe uma coisa que vocês conseguiram com a cesta de leitura? Diminuir com a violência doméstica. Falei, oi? Como assim? Violência doméstica? Aí ele falou, sim, porque enquanto os pais estavam aguardando a ser chamados, as crianças queriam correr, brincar, e os pais batiam nas crianças, e era aquele... imagina, a criança está com febre, está gripada, e tinha que ficar sentada esperando uma consulta médica numa unidade de saúde, e não tinha nada para fazer. E quando o cesta de leitura chegou, a gente chega e fala, vamos ler, vamos olhar aqui, e a gente espalhava, então tinha um tapetezinho que a gente colocava num cantinho, de forma bastante informal. A criança vinha. E olha, ela pegava, escolhia, devolvia na cesta, pegava outro, e assim ela ficava quietinha ali enquanto aguardava. Eram momentos, assim, maravilhosos. A gente tem experiências, assim, tremendas, de criança chegar... Às vezes, teve uma menina que chegou uma vez com um irmãozinho, e o irmão estava todo machucado. E eu falei, o que foi isso? E ele falou, ela tacou uma pedra em mim. E aí a gente procurou no livro, fala, olha, você sabia que a gente tinha que cuidar dos animais, que a gente tinha que cuidar das plantas, mas a gente precisa cuidar também das pessoas, a sua irmã precisa de cuidado. Então, era um tempo bem curto que a gente tinha ali na unidade, mas a gente era de valor. E a criança, através da leitura, ela prestava atenção. E eu pegava os livros que falavam dos animais, você não gosta do cachorrinho, você não gosta da planta, e você precisa amar a sua irmã, você precisa cuidar dela. E aí, então, muitas coisas podiam ser feitas. E os adultos também. A gente tinha alguns livros, assim, para eles. E aqui tem alguns que eu trouxe para vocês, por exemplo, ideias, toques de economia do lar, reciclagem. Então, eu passava com a cesta, porque eles estavam esperando, e falavam, olha, tem livro para vocês também, tá? Se vocês quiserem, aí alguns não sabiam ler. E a gente percebia isso, né? A dificuldade, eu falei, olha só, gente, no nosso tempo não tinha livrinho assim, não, tá? Vocês podem olhar, que lindo tem aqui, ó. Pode contar para o seu filho, pode pegar. E aí, eles começavam a pegar o livro. E aí, era lindo ver eles mesmos contando para os filhos. Então, tinha esse espaço para o próprio pai contar. E um livro assim, né, que ele é ilustrado, etc. Você não precisa nem se prender ao que está escrito. Você começa a contar essa história usando a imaginação, voando, né? Você sabe, nós estamos agora com cestas de leitura na escola. E nós temos crianças de 10, 12 anos que não sabem ler. Então, quando elas foram levadas para a sala de leitura, e alguns disseram, tia, eu não sei ler. Eu falei assim, leia as figuras. E ele me olhou, eu falei, isso, leia as figuras. Olha, a figura conta uma história. Senta com o seu amigo, dá uma olhadinha e diz o que você está vendo para ele. E dá, realmente... A imaginação para ele poder fazer na fantasia dele. E aí, ele começou a pegar os livros. Então, às vezes, a gente embarrera a criança, não, você não está lendo bem, deixa ele ler. Então, aí você... Nós precisamos ter esse cuidado. O pouco que ele sabe ler, vamos aproveitar. O que você sabe? As cores. Você não sabe ler, você sabe as cores? Olha só quantas cores tem esse livro. E aí, a gente começa a mostrar. É muito interessante. Você falou uma coisa muito importante, Kátia. A gente, às vezes, recebe algumas crianças, né? Em atendimento e tudo. Justamente por isso. Porque essa questão de que ela começa a ler, aí começa a cobrança. Está lendo errado. Essa palavra é assim. Ela está no processo, ela está se descobrindo. Ela quer ler do jeito dela, da forma dela. E a gente tem que deixar, entendeu? Ir pontuando, mostrando aos poucos. Porque ela está ali naquele momento de descoberta. Ela está descobrindo ler. Descobrindo fazer esse contato com o livro. Ter o prazer de estar ali. E você, não, está assim correto. Não é assim. Então, eu falo, não vou ler, né? Não sei ler, não vou ler nada. Vou deixar. Eu tenho que entender que a função do livro, ela não é apenas didática, mas é essa função emocional, de desenvolvimento pleno. Criativa. Da criatividade. Criatividade. De tantas formas. Você tem uma história. Mas você falou uma coisa sobre embarreirar leitura da criança, que você tem uma historinha que eu acho que tem que contar. Ah, pois é, eu tenho que contar, né? A gente não nasce sabendo nada e aprende a vida inteira, né? E quando o meu filho, que hoje tem 30 anos, tinha 3 anos, eu fiz uma festinha de aniversário para ele, com a história de Davi e Golias. E eu queria que ele soubesse bem a história de Davi e Golias. Aí eu passei para ele as gravuras, mas eu não tinha como fazer. Eu peguei um quadro que eu tinha em casa, que tinha um caminhão, botei um pano e fui colocando assim as gravuras de Davi e Golias. E fui falando, vai, Tiago, conta a mamãe como é que é. E ele diz assim, aí Davi entrou no caminhão. Aí eu, para! Como assim? Não tinha caminhão nessa época. Olha, eu errei muito. E eu já pedi perdão ao Tiago, né? Mas aí já está usando a imaginação. Usando a imaginação e ela podando o menino, tirando o caminhão. Deixa o caminhão. Mamãe aprendeu, agora eu sou vó. Então com a vovó, com os netinhos eu vou fazer diferente. Davi vai poder usar o caminhão. Vai poder usar o caminhão. Agora tem a Laura, o Matheus, que vão poder aprender a usar o caminhão. Isso aí. E aí esse bonequinho pode nos ajudar também a entender a questão da importância não só da leitura, mas de se contar histórias, né? Da criança ouvir a história contada também. Você conta história com esse boneco? Eu uso ele, ele não sabe ler. Esse é um boneco que não sabe ler. E não precisa ficar com vergonha que você não sabe ler, não, porque você vai um dia aprender a ler. Ele não sabe. Então ele é o estímulo daquela criança que não sabe. Então ele, o Beto, me ajuda a trazer para as crianças livros. E ele mostra, olha, o Beto está aqui da cesta de leitura e ele vai participar com a gente. E aí eu falo, Beto, você não sabe ler, mas eu posso te contar uma história? Posso. E ele deixa eu contar a história, né? Então ele tem vontade de ouvir a história, ele adora ouvir a história. Então o Beto estimula as crianças a ouvir histórias também, né? É isso aí, é isso aí. E você, você que está nos acompanhando agora, você gosta de contar histórias? Você gosta de ouvir histórias? É muito bom, né? É uma forma fantástica. Gente, eu queria ainda ouvir de vocês uma coisa que é o seguinte. A gente tem falado muito isso, né? Ah, o livro, a gente entende a importância do livro, mas hoje as crianças estão muito voltadas também para a questão da tecnologia. Então é o celular, é o tablet, é o computador. Eu quero perguntar para o meu escritor. Maior desafio, você que escreve livro, coloca o livro. Mas se essa criança for ler esse livro pelo computador, através da leitura virtual, isso é ruim? Eu acho que a leitura do computador, as imagens podem ser até as mesmas, a história pode ser a mesma. Mas se ele não tiver, ele não vai ter o contato com o papel, aquele contato com a cor, assim, esse contato delicioso, que a pessoa vai folhando um livro, vai olhando, vai vendo uma página atrás da outra e tudo mais. A não ser que seja um, alguma, porque o próprio e-book, que é um dos formatos, ele é praticamente igual a um livro, só que não é físico, né? Só que ele não é uma, como é que fala, uma animação, só se fosse uma animação, se a história fosse animada para que a criança estime que também é outro estilo interessante. Mas eu acho que nada substitui a criança poder ver um texto escrito, assim, físico, né, mesmo, pegando para poder fazer isso também. Sabe o problema que eu vejo nessa diferença? Porque quando a criança está com um tablet, quando ela está com um livro assim, ela pode trocar e você não percebe até que ponto ela foi. Quando ela está com um livro na mão, ela pode, você percebe a velocidade como ela vai nas páginas, a atenção, pois é, que ela está e você pode cuidar melhor dessa criança como leitora. Você tem mais esse tempo. Não tem mais percepção, tanto quanto o físico, assim, porque o que passa muito rápido, o outro passa e o que há pouco nem lê. E minha psicóloga, qual o cuidado que a gente precisa ter nesse tempo de tantas tecnologias novas e que as crianças estão tão envoltas? E às vezes elas pegam e vão lá e pegar o tablet e vão ler ali e a gente vai dizer assim, não, isso aí não, pega o livro. E de repente a gente pode desestimular a criança? Eu acho que assim, a tecnologia é importante para eles agora, faz parte da nossa vida, mas os pais precisam saber dosar o tempo que a criança usa aquela parte tecnológica e também dá a oportunidade deles conhecerem outros. Tipo assim, você vai num shopping, você também pode levar o seu filho na livraria, né? As livrarias hoje em dia, elas têm aqueles lugares onde as crianças sentam, elas mexem nos livros, elas olham. Então, o Rô falou sobre essa questão de poder passar. Às vezes eu faço isso com as crianças no consultório, né? Dependendo do momento, a gente usa o celular, o computador para poder... Porque eles trazem isso como descoberta e naquele momento pode ser usado, mas não que seja só o computador. O livro também é importante. Então, você tem que saber dosar esse período que você usa o informático e o período que você usa. Agora, o livro, com certeza, o manusear, o estar ali vendo, com certeza é muito melhor do que usar ali naquele processo do tablet. Agora, eu acho que assim, o tablet, o computador não pode servir, tipo assim, a gente estava até conversando isso. Ah, lê isso aí que eu estou aqui fazendo outra coisa. Ah, perfeito, perfeito. Nesse sentido, não, né? Mas é, a gente, eu penso que a gente deve ter o cuidado de usar, sim, a tecnologia também a nosso favor com esses cuidados que vocês estão sinalizando. Eu, particularmente, acho que o livro não deve acabar nunca. Por mim, ele não acaba, né? Porque eu amo livro, gosto dessa coisa, do cheiro do livro. Mas a gente tem que entender que o tempo está mudando, né? O mundo está mudando, as realidades vêm mudando. E a gente não, a gente precisa ter o cuidado de, às vezes, não se limitar e, de repente, começar a proibir... Não criar barreiras, né? Criar barreiras, né? Mas usar tudo o que a gente vê de novo a favor desse desenvolvimento da leitura, entendendo tudo o que vocês colocaram aqui da importância da leitura. Como é o nome dele? Beto. Não é, Beto? Isso. Não é, Beto? Tem que ler bastante, não tem? Não é importante para as crianças? Muito, não é, Beto? Ele está aprendendo, ele vai chegar lá, não vai, Beto? E você gosta de ouvir história, Beto? Gosta, muito. Ele ama o história. Vamos falar um pouquinho dessa história aí, a importância de você contar a história para a criança. Eu sempre falo uma coisa assim, que eu acho fundamental, quando você conta uma história, você tem que ter a emoção. Você tem que estar ali naquele momento, porque não adianta você pegar um livro e começar a ler para aquela criança como se você não estivesse ali. Aquela criança vai perceber. Você tem que viver aquilo com ele, deixar... Porque quando você conta com a emoção, justamente ele faz isso, ele voa, ele tem a imaginação, ele vai lá em outro local, visita alguma coisa. Então, assim, e também, assim, eu sempre tive uma preocupação muito assim, não trocar palavras. Mesmo trabalhando com crianças com classe média, baixa, essa coisa assim, eu não trocava o vocabulário. Eram vocabulários mais difíceis, mas que eles precisavam ouvir. E aí, quando eles me perguntavam, o que é isso? Aí a gente falava sobre o que era aquilo. Veio o enriquecimento da linguagem. Então, assim, tem muitos livros que até usam, muitos livros que têm essa proposta. Então, é importante. Eu acho que a emoção, uma coisa assim, vovó, né? Ah, vovó, tem mais essa emoção para contar a história. Contar a história e a cara de vovó. O meu filho, antes de ser vovó, eu sou tia Kátia, amo contar a história. O meu filho adora ouvir a história da vovó. Ele fala, minha avó conta melhor que você. E eu penso assim, né? Eu gosto muito de contação. Mais uma vez, a gente chama a atenção para o cuidado com a leitura, para a habilidade de leitura. E é muito bom que, de vez em quando, a gente mesmo faça um exercício. Nós, adultos, façamos um exercício de ler em voz alta. Porque essa questão da entonação, da emoção, quando a gente conta a história, é fundamental, né? E ajuda a não tornar a história chata, não é? Porque se a gente fica dizendo, ah, não, ah, ah, fica um negócio chato, né? Mas aí, a princesa viu o príncipe, né? E chegou, e deu um abraço gostoso. Já pensou, Beto? Que legal! Muda tudo, não é verdade? Muda tudo. Gente, olha só, já preciso para o meu último intervalo. Ah, que interessante. Mas no intervalo, a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Ai, gente, que gostoso, né? Falar de leitura, só falar de leitura é gostoso. E conversar com vocês sobre leitura é mais gostoso ainda, mais gostoso ainda. Eu vou fazer essa pergunta aqui rapidinho para a minha psicóloga, que é o seguinte, por que algumas crianças têm mais dificuldade de ir com a leitura, na aprendizagem da leitura do que outras? Essa é uma questão que envolve muito o processo mesmo de aprendizagem, né? Às vezes, essa criança, ela tem alguma dificuldade na parte linguística, na parte neurológica. Então, você tem que começar, por exemplo, uma coisa que é primordial, uma criança que vai para a alfabetização, ela precisa fazer um exame oftalmológico, uma audiometria. Uma vez eu recebi uma criança no consultório que ele não conseguia se alfabetizar, ele não conseguia ler. Quando eu coloquei ele no computador, ele não conseguia enxergar. Quando a mãe botou um óculos, nossa, ele começou a ler tudo. Quer dizer, então, assim, são detalhes que são importantes para estar desenvolvendo esse processo. Muitas vezes, ele não sabe, não é porque ele não quer, é porque alguma dificuldade mesmo necessita para poder fazer essa situação dar certo, né? Então, antes de dizer assim, essa criança não tem capacidade, vamos avaliar, né? Isso, com certeza. Avaliar se ela tem alguma dificuldade fisiológica, biológica, qualquer coisa que possa estar impedindo e derrubar essa barreira e fazer ela poder ganhar, né? Incentivar sempre, né? Incentivar sempre. Queridos, eu já tenho que agradecer a presença e participação de vocês, sua despedida. E você não mostrou aí o seu outro livro? O outro livro, mostrando o primeiro que eu já mostrei, Rofinho e os Amigos de Oito Patos, que é o agora mais recente. E tem o outro anterior, que é um livro duplo que fala sobre o sentido do Natal também. Então, tem aqui o Super Herói do Natal, que fala sobre o verdadeiro sentido do Natal e depois virando e no outro lado tem o presentão de Natal, que fala sobre também o sentido do Natal. Porque hoje em dia, acho que a criança está sempre à mercê aí do comércio, né? Papai Noel e tudo mais. Então, parece que a criança não tem o verdadeiro sentido, não sabe o que é o Natal. O Natal está se apagando algumas coisas que acham que está ultrapassado, mas não está, porque é o sentido verdadeiro e que estão se perdendo por causa disso. São os dois livros que a gente tem feito esse trabalho, também contando, fazendo contação de história nas escolas, em alguns lugares. Eu acho que o seu livro devia ir para a cesta de leitura. Eu acho que o seu livro devia ir para a cesta de leitura. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Vai para a cesta de leitura. Então, a gente tem esse estímulo e é muito bom trabalhar para a criança e a importância da leitura, porque a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância de alguém contar história. Aí, me lembro algumas tias que na escola, e uma, por exemplo, uma senhora, marcou até hoje, uma senhora que quando tinha aula vaga, uma senhora ia lá para contar história para distrair a turma, aí a gente lembra até hoje daquela senhora contando com a criatividade, aquele jeito de contar. Então, é isso, é importante também ter isso na vida da pessoa também e os adultos e os pais precisam ajudar também nesse processo. Não adianta só estímulo sozinho. Perfeito, o nosso tempo está aí super pressionado. Um rapidíssimo tchau. Tchau, agradeço. Estou muito feliz de estar aqui e espero que, assim, a gente possa estar ajudando os pais a estar estimulando essa leitura e o prazer pela leitura. Perfeito. Eu agradeço muito, Celeste, por poder estar aqui com vocês. Então, eu quero deixar só um recadinho. Se você quer colaborar com crianças fazendo uma cesta de leitura onde você mora, onde você vive, é algo muito simples. dia 6 de setembro, nós vamos estar dando um treinamento gratuito para você como começar uma cesta de leitura perto da sua casa. Tem o meu e-mail aí, tá bom? Você pode mandar o recadinho. E eu quero dizer para vocês que acabei me tornando uma leitora, tá? Uma escritora. Uma escritora. Uma escritora. Uma expressão diária devocionais para você. Obrigada. Maravilha, maravilha. Isso aí, gente. Muitíssima obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês também. Nosso recado está dado. Leia e estimule suas crianças, todas que estiverem ao seu redor, a ler também. Isso vai fazer a maior diferença. Tenta, testa, prova e você vai se surpreender. Obrigada pela sua presença conosco e termina o programa com a Renata Lúcius cantando ainda Dá um pouquinho para a gente de boa música. Paz. Mais vale um dia em tua presença, que a vida inteira. Mais vale um pouco contigo, que muito no mundo. Prefiro desfrutar do teu amor, que viver as belezas da terra. Renuncio minha carne, Senhor, pra te adorar. Os teus manjares são, Senhor, pra mim, o meu sustento. Deleito-me em teu altar, Senhor, pois dependente sou.